Olá, como vai? É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui no nosso Questão de Ordem, o programa do Agro Mais, do grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje o nosso convidado é o Wilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, lá no Mato Grosso, vice-presidente da região norte da APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. Redivo, muito obrigado por ter aceito o convite. É nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, com o intuito de levar algumas informações aos produtores do Brasil. Bom, a razão que nos leva a trazer o Redivo aqui no nosso Agro Mais é para ele poder falar sobre uma obra de extrema importância para os produtores de grãos dessa região do Brasil. De cada 10 toneladas de soja colhidas no país, 6 saem aí do norte do Mato Grosso. Infelizmente, saem só por caminhão pela BR-165, se eu não estou equivocado. E vocês estão... 63. 63. E aí, todo mundo brigando aí para ter uma ferrovia que ligue Sinop ao porto de Meritituba, no Pará, a chamada ferrogrão, mas parece que essa ferrovia não entra nos trilhos, né, Redivo? Exatamente. Existe uma dificuldade muito grande de colocar essa ferrovia nos trilhos, mas é uma necessidade premente da nossa região. O Mato Grosso produz hoje 82 milhões de toneladas de grãos de soja e milho e as estradas, a rodovia 163, não comporta mais essa produção. Ela já é chamada rodovia da morte, tamanho o número de acidentes que ocorrem diariamente nesta rodovia. Então, para solucionar esse problema, nós precisamos da ferrogrão. Acho que é só a ferrogrão que vai minimizar as mortes que estão ocorrendo diariamente na BR-163. É um caos, está se tornando um caos na nossa região, devido ao alto tráfego de caminhões que, por ela, passam para escoar essa produção, essa enorme produção do nosso Estado. Eu estive aí acompanhando de perto essa realidade de vocês, Edir, eu sei que a BR-163 não é duplicada e cerca de 2 mil caminhões bitrens circulam por aí. Se a justificativa para poder parar a obra que está lá no Supremo desde março do ano passado, parada por um eliminado, o ministro Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido do pessoal alegando questões ambientais, a gente fica pensando aqui, o que é mais danoso para o meio ambiente? A construção de uma ferrovia ou 2 mil caminhões expelindo gás carbônico todo dia na atmosfera, hein? É visível que não é questão ambiental, que isso aqui é uma questão econômica. A BR-163 não sai por entraves econômicos e não ambientais, porque o entrave ambiental no Parque do Jamanchim, que é uma área de 858 mil e 600 hectares, a ferrovia vai impactar em 480 hectares, nem 500 hectares, é uma parte muito pequena do parque. Então, a gente sabe que não é questão ambiental. Agora eu faço uma pergunta, o que é mais importante, eu acho que é quantas vidas nós vamos ainda perder antes que ocorra, antes que essa ferrovia venha normalizar as condições de tráfego da nossa região? A BR-163 não suporta, é uma rodovia que não é duplicada e ela não suporta o tráfego de caminhões que por ela passa. Então, ela está estrangulando a produção do nosso estado. O produtor está com estrangulamento da produção. Então, nós temos que pensar em baratear custos, acho que nós temos que levar produtos de forma mais acessível aos consumidores. Então, nós estamos indo contra, infelizmente, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vai contra todo o setor produtivo e toda a população do Bato Grosso e do Brasil. É uma obra, nós temos que destravar isso, nós precisamos urgentemente destravar e a gente pede clemência, eu acho, para o ministro que tenha compaixão de quem produz, de quem trabalha, de quem gera riqueza para esse país, gera renda e riqueza. Mas, principalmente, nós temos que pensar nas vidas que estão sendo ceifadas diariamente pela falta de condições de escoar a nossa produção. Então, nós não podemos jogar todos os motoristas que trafegam, 2.500 motoristas que trafegam diariamente nessa rodovia, colocar todo esse pessoal em risco diariamente. Quantas mortes ainda nós vamos ter até que a ferrogrão ocorra? Sabemos, é uma necessidade urgente, nós temos que resolver esse problema. Eu acho que tem que ser julgado essa liminar, tem que ser analisada, mas analisada de forma consciente, para ver os danos ambientais que nós temos, transportando todo esse produto por uma ferrovia. Só temos ganhos ambientais. O Redivo, eu tive a curiosidade, acompanho esse tema já tem algum tempo, você sabe disso, o custo do frete reduziria em 40% se fosse feito por meio dessa ferrovia. O que acontece hoje? A soja sai do Norte, Mato Grosso, ou vai de caminhão até o porto de Sinop, que é complicado, igual nós já falamos aí da 163. E aí ele tem que fazer o caminho até o sul do país e depois que a soja embarca no porto de Santos, o Paranaguá, faz todo esse cruzamento da costa brasileira, são mais de 3 mil quilômetros, até pegar ali o canal do Panamá para o nosso produto chegar ali na América do Norte. Então você veja o tamanho que é essa logística de transporte, de custo, de frete, o que nós poderíamos estar economizando e tornando o nosso produto mais competitivo lá fora, não é verdade? É um contrassenso que ocorre. Sinop, a nossa região, está no centro do Brasil. Se nós exportarmos pelos portos do Arco Norte, de Sinop a Meritituba é 933 quilômetros, que é o trecho da tão sonhada ferrogrão, 933 quilômetros. Se nós exportarmos para o sul, nós temos que mandar o nosso produto até Rondonópolis, que dá 730 quilômetros, Sinop a Rondonópolis desce 730 quilômetros, de Rondonópolis até o Porto do Santos dá mais 1.500 quilômetros de ferrovia. E aí o navio tem que subir 5 mil quilômetros de costa marítima, 5 mil quilômetros até chegar na Foz do Rio Amazonas. Então, é um desperdício total de energia, de gastos, de óleo diesel, de vidas. Eu digo assim, o mais importante são as vidas que estão sendo levadas diariamente. Aqui todo dia está acontecendo, olha, nesse trecho de Rondonópolis, a Meritituba, não tem um dia que não ocorra acidente com morte fatal. Não tem um dia. Isso pode levantar junto com a Polícia Rodoviária Federal esse dado. Então, é de extrema necessidade. A estrada, a BR-163, não comporta mais o volume de carga que por ela passa. Então, há uma necessidade urgente disso aqui ser destravado. E para solucionar esse problema é só ferrogrão, porque não adianta duplicar a rodovia. Ela também não vai dar conta mais do recado, porque a produção nossa está aumentando também. A nossa produção, com o passar dos anos, se estima daqui a 10 anos, nos aumentar 30% da produção do estado. Aí é um gargalo, né? Aí a coisa toda fica parada, porque você simplesmente não consegue andar. Eu tive aí e acompanhei de perto um acidente na BR-163, que aconteceu todo o trânsito ficou paralisado, porque você não tem acostamento, você não tem... a pista não é dupla. Enquanto não libera, então formam-se filas gigantescas e a pessoa atrasa tudo. Imagina que tem produtos perecíveis que são transportados. Então, é um contrassenso mesmo. Agora, veja só. Por que a ferrovia está parada? A ferrovia está parada por um aliminar que dizia que o traçado da ferrovia, que na maior parte vai do lado da BR-163, mas quando ela chega lá em cima, no Pará, ela corta, se não me engano, menos de 0,5% da floresta nacional do Jamanxim. Exatamente. Por causa disso? Mas não dá para fazer uma compensação com relação a isso? Qual seria a alternativa para poder... Tranquilamente, porque mecanismos existem, eu acho que vontade política por parte do governo também existe, de solucionar esse problema. Eu acho que você pode aumentar essa área. A área impactada no Parque do Jamanxim, como você mesmo falou, ela é a maior parte do trecho na área desafetada da BR-163. A ferrogrão vai margear a BR-163. Então, ela só vai afetar uma parte que ela sai do... É no Parque do Jamanxim, que tem uma região de serra, que ela desvia do trecho da BR-163 e vai impactar uma área de 480 hectares. Mas 480 hectares em um parque de 858.600 hectares, é uma parcela muito pequena. Então, isso aqui é notório que o dano não é ambiental, que o problema não é ambiental que está sendo... O problema nosso não é ambiental, o nosso problema é econômico. O problema, na verdade, é um problema econômico que outras empresas não têm interesse que ocorra ferrogrão, porque a ferrogrão vai proporcionar uma concorrência no transporte ferroviário no Brasil. Então, a verdade é isso, ela vai proporcionar a concorrência, a concorrência com as outras empresas que dominam o transporte de grãos no Brasil. E é, na verdade, um projeto que a gente vê que tem projeto, tem investidor. O governo aprovou no Congresso, no final do ano passado, o marco das ferrovias, que abre espaço para investimentos de mais de 200 bilhões de reais, para a gente poder... Você imagina, a gente quando compara o Brasil com outros países, a China, por exemplo, o Brasil... Eu lembro que quando a gente faz esses estudos, o Brasil, de 1929 para cá, cresceu mil quilômetros de ferrovia. Parece uma piada, mas é verdade, não é, Edito? É vergonhoso, é vergonhoso. Então, acho que nós temos que avançar, o Brasil precisa avançar, nós temos que resolver os gargalos de logística, de infraestrutura, nós precisamos evoluir e avançar, porque o setor produtivo, o produtor, ele melhorou muito as condições de produtividade. O Mato Grosso, há 30 anos atrás, produzia 25 a 30 sacas de soja por hectare. Hoje, as produtividades são de 60, 65, 70 sacas por hectare. Então, nós dobramos nos últimos 30 anos a produtividade média do nosso Estado, tranquilamente nós dobramos. Mas, no entanto, as condições de infraestrutura não evoluíram, não evoluíram da mesma forma. Então, o produtor, a iniciativa privada, tem avançado e avançado a passos rápidos, mas, infelizmente, não tem ocorrido a mesma para resolver os gargalos de infraestrutura. Nós temos que avançar em portos, nós temos que avançar em aeroportos, nós temos que avançar nas rodovias. A rodovia Sinope, Sinope a Cuiabá, não ser duplicada, é humanamente impossível de trafegar nessa rodovia sem risco iminente de morte. Porque todo dia, como eu volto a frisar, todo dia ocorrem acidentes com vítimas fatais. Então, até quando que nós vamos perder vidas humanas? O que é mais importante, eu acho? O que pesa mais? Será que é 400, 500 hectares de área que vai ser afetada pela ferrovia? Ou 500 mil, 2 mil vidas que estão se indo por ano? Eu acho que nós temos que fazer essa conta. O que vale mais, minha gente? Nós temos que ter esse senso de análise. Nós não podemos ficar perdendo motoristas que morrem acidentados todos os dias por conta de uma ferrovia que não acontece por um impedimento de uma área tão pequena que é da nossa região. A outra coisa, a região amazônica, 80% do bioma dela está preservado. Nós temos 81% do bioma amazônico preservado. O que querem que preserve mais do que isso? O Mato Grosso tem 66% dos seus biomas preservados. Isso aqui não é dado, é dado científico, é dado da NASA, até da NASA. Não, da nossa Embrapa também, que mostra que um terço da vegetação nativa está preservada dentro das propriedades privadas, ou seja, o papel do produtor rural na preservação do meio ambiente. Agora, você vê, é uma ferrovia de 800 e poucos quilômetros, então, de Sinop até o porto de Meritituba. É uma obra que está com projeto há mais de 10 anos, que vocês sonham com isso, e há mais de 10 anos, talvez 20 anos, está aí produzindo soja sem ter a infraestrutura adequada para fazer o escoamento. Então, vamos dar um pouco de assunto agora? Vamos falar sobre as perspectivas desse ano, da produção de soja e milho aí na região. Eu sei que vocês estão terminando a colheita do milho aí, do safrinha, né? E também começa agora, no segundo semestre, em setembro, o plantio da soja. Quais são aí as perspectivas para essa safra, Redivo? Olha, o produtor está muito apreensivo com a elevação dos custos de produção de um modo geral. Todos os custos de produção subiram de forma exorbitante. custos de maquinário, custos de fertilizante, todo mundo sabe que o fertilizante subiu 300%, 400%. É uma safra bastante perigosa, que corre o risco de alguns produtores não terem eficiência econômica no final dessa safra, dado a elevação dos custos de produção dos insumos de um modo geral. Nós temos o óleo diesel, que está impactando bastante no custo de produção. Os fertilizantes tiveram uma elevação assustadora, o custo dos fertilizantes teve uma elevação de preço exorbitante, nada real, é uma coisa que foge da realidade. E a gente passa... E os pesticidas, né? Exatamente, os defensivos agrícolas da mesma forma. Então, é uma safra de cautela que o produtor tem que fazer conta. Não é momento dele investir em maquinário, porque as máquinas também estão com preços exorbitantes. Elas subiram de forma exorbitante. Então, acho que o produtor tem que pegar a calculadorazinha, se debruçar na calculadora e fazer um pouco mais de conta para ver o que ele pode fazer para passar esse momento e esperar uma reacomodação dos preços. Nós temos que abrir uma reacomodação dos preços de máquinas agrícolas, e de insumos, de um modo geral, para dar estabilidade para o produtor. Você não pode vir um chicote lá na frente e o produtor elevar prejuízos de grande monta, dado a elevação dos custos de produção. Nós temos casos aí, você vai fazer levantar um custo de produção para plantar milho para a próxima safra, chega o absurdo de você ter aí um custo de 80 a 100 sacas de milho de custo de produção por hectare. Então, inviabiliza a tomada de decisão no momento para o produtor fazer a parte de milho. Então, nós temos que fazer bastante conta, essa é a recomendação que o sindicato deixa aos produtores, que é momento de cautela e precaução. Você veja como são as coisas, o produtor rural que vive aí as incertezas do tempo, com estiagem, com geada, com chuva demais, depois vem a pandemia, depois vem a guerra lá no leste europeu, e tudo isso cai no lombo do produtor rural, que às vezes quem está na cidade não percebe o tamanho disso. Ainda tem que brigar por crédito, por juros, por securitização. É uma vida difícil, mas a gente admira, por isso que nós estamos nisso aqui, a gente aqui, o canal, à disposição de vocês sempre para poder trazer e também encaminhar as soluções junto ao Congresso Nacional, junto ao governo. A gente sabe do esforço que tem a área de agricultura do governo, negociando diretamente com a Rússia, a liberação de fertilizantes, que o Brasil é altamente dependente. Só agora, diante dessa história da guerra, apareceu essa janela aí para poder o Brasil fazer um plano nacional de fertilizantes que não tem, com um punhado de potássio enterrado na Amazônia. Que é impossível de ser explorado em função das questões ambientais novamente. Uma reserva indígena foi criada, uma reserva indígena, em cima de uma das maiores minas de plureto de potássio do mundo. Então, são as coisas que acontecem no nosso país. Mas nós temos que ter pensamento positivo e o produtor tem esse espírito de luta, de garra, de determinação. Mas eu volto a dizer que é momento de cautela, de precaução. Acho que o produtor tem que fazer conta. Talvez ele fazer uma safra com menos adubação, reduzir os custos dessa décima safra. Ele tem que fazer uma safra pensando melhor no lado econômico para ele não arriscar o seu patrimônio, o seu capital. Porque os juros estão elevados, os juros para financiamentos agrícolas também subiram de forma bastante assustadora. Então, nós vamos atravessar momentos de dificuldade, tenho certeza. Por isso que a gente recomenda cautela por parte de todos os produtores. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Há uma disputa que está até no Supremo também com relação a essa janela para o plantio da soja. Parece que aí um setor dos produtores defende que haja uma possibilidade de você ampliar essa janela para o plantio. Outros acham que não por questões de fitossanidade, enfim, de cuidados mesmo sanitários com relação ao cultivo da soja. Qual é a posição da ProSoja com relação a isso? Então, a ProSoja vem trabalhando há bastante tempo no sentido de permitir que o produtor tenha a possibilidade de produzir a sua semente na época mais adequada. Respeitando sempre o vazio sanitário, que o vazio sanitário é de 15 de junho a 15 de setembro. O vazio sanitário foi criado pela nossa entidade, pela ProSoja. Então, nós criamos o vazio sanitário buscando já uma redução do controle da ferrugem asiática. e jamais nós vamos contra essa atitude, contra essa medida que nós criamos. Mas, cientificamente, dados de pesquisa acompanhados três anos, cientistas acompanhando três anos, foi comprovado que o plantio da soja em fevereiro, ele dá mais condições para o produtor, o pequeno, o médio produtor, produzir a sua semente. E é isso que nós buscamos, essa defesa que a gente faz em benefício da maioria dos produtores do Estado do Mato Grosso. Quem é contrário a essa medida? Os produtores de semente. Os produtores de semente, temendo perder uma fatia do seu mercado, são contrários a esse calendário que foi estendido até o dia 3 de fevereiro pelo Ministério da Agricultura e referendado pelo governo do Estado. Mas nós estamos confiantes que prevaleça o bom senso, que as medidas da área cientista, dos cientistas e da área sejam respeitadas, porque foi comprovado cientificamente que plantando soja até fevereiro é bem melhor do que plantar soja até 31 de dezembro para a produção de semente. Eu quero deixar bem claro que nós respeitamos o vazio sanitário, nós queremos respeitar o vazio sanitário, nós não queremos plantar soja sobre soja, nós buscamos a autorização para que o produtor plante apenas 5% da sua área da propriedade para a produção de sementes própria e com isso nós buscamos o quê? Uma melhor qualidade da semente ofertada no mercado, que quando você tem concorrência, força aos produtores de semente também melhorar a qualidade do produto que eles entregam no mercado e fazer com que o produtor, às vezes, não seja prejudicado pela oferta de má semente ou de semente de qualidade inferior ou de variedade que não atende a demanda do produtor e é empurrada, goela abaixo, aos produtores na época do plantio. Então, eu acho que não existe nada demais em você estender o calendário até 3 de fevereiro, como está determinado pelo Ministério da Agricultura e o governo do estado no Mato Grosso. É só no estado no Mato Grosso que tem essa polêmica, só no estado no Mato Grosso. Então, é uma questão de, vamos dizer assim, os sementeiros tentam dificultar que o produtor faça a sua semente na melhor época de plantio e é um direito que o produtor tem de produzir a sua semente própria. Nós não estamos contra a lei, não queremos agir contra a lei, nós queremos trabalhar dentro da legalidade, respeitando o vazio sanitário, não plantando soja sobre soja e sendo permitido apenas o plantio de 5% da área já justamente para você não ter comercialização dessa semente. Então, acho que foi atendido esse pleito pelo Ministério da Agricultura e pelo governo do estado e nós ficamos bastante felizes com isso. Bom, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, eu vou te deixar um tempo aí para você fazer as considerações finais e dizer para o nosso telespectador que eu extraí aí três resumos dessa nossa conversa. Primeiro, a necessidade de retomar, de se destravar aí a construção da ferrogrão que leva os grãos de sinope até o porto de Miritituba, no Pará. Segundo, que você acredita que é preciso os produtores esse ano ter cautela, olhar com atenção, talvez diminuir um pouco aí o uso de fertilizantes. No momento que eu estou conversando com você, chegou informações da queda do PIB chinês, uma queda bastante acentuada, comparada aí a 92, então você imagina, a China é um dos maiores compradores nossos. E terceiro, de que vocês, os produtores, respeitam o vazio sanitário com relação ao plantio da soja. Mas eu vou deixar você aí com as últimas palavras para poder você fazer as considerações finais. Olha, eu gostaria que essa mensagem chegasse ao ministro Alexandre de Moraes e pedir para ele que viesse nos visitar, viesse visitar essa região que é tão produtora e contribui tanto com o país, sabe? Contribui tanto com a economia, geração de emprego, geração de alimentos para o Brasil e para o mundo. E veja que essa decisão de impedir a construção dessa ferrovia, ela prejudica milhares de pessoas, ela prejudica o desenvolvimento de um Estado, o desenvolvimento de um país. E nós temos que avançar, eu acho que o mundo inteiro avançou, você compare a malha ferroviária da Europa, dos Estados Unidos, perto da malha ferroviária do Brasil, nós estamos muito atrasados e nós precisamos avançar. Eu acho que o produtor nesses últimos 30 anos avançou muito tecnicamente, sabe? Evoluiu muito, a agricultura cresceu muito no Brasil e nós somos, nós temos expertise para produzir e nós incomodamos o resto do mundo. O Mato Grosso ser o maior produtor de grãos do Estado brasileiro, o maior Estado produtor de grãos, se separasse o Estado no Mato Grosso, tornasse ele um país, nós seríamos o quarto maior produtor do mundo. Se separasse o Estado no Mato Grosso, tornasse um país, nós seríamos o quarto maior produtor de grãos do mundo. Então, nós precisamos, nós precisamos e a gente pede aos ministros do Supremo que analisem com carinho essa liminar e liberem a construção dessa ferrovia que é uma necessidade para salvar vidas. Eu acho que o mais importante é que nós tenhamos a oportunidade de, com esse ato liberando a construção da ferrogrão, que vidas sejam salvas dentro dos próximos cinco, dez anos que é o que vai levar para construir essa ferrovia. Ilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop no Mato Grosso, vice-presidente da região norte da APRO Soja, Associação dos Produtores de Soja e Miro do Mato Grosso. Muito obrigado por esta entrevista esclarecedora. Fica convidado para a próxima. Nós que agradecemos estamos sempre à disposição. Obrigado a vocês por nos apoiarem nessas demandas que são tão importantes para o Brasil. E eu quero também agradecer a você que acompanhou de casa mais um Questão de Ordem aqui no Agromais e convidar você para o próximo programa na semana que vem. Até lá.